Poema em Espera, 21, para Patrick Gertrubang Nem mesmo o romanesco houve. Aquelas pontas de tragédia que temperam qualquer encontro de amor, leve que seja, elas muito menos houve. Um tanto de modos líricos que a tudo dá o tom de infância às perversidades futuras, não, não houve. Por isso tive de meditar acerca de algo que oferecesse à nossa existência mal partilhada um susto qualquer. Uma ideia de ouro veio-me. Gritei, abraçando o quase par, quando abriu a porta. Se somos um isso ainda sem nome, sejamos daqui adiante, de uma vez só e sempre juntos, o prudente mar e o naufrágio. E aí E aí E aí E aí